Não vim do lixo, vai perder pra basculho, meu amor. Entendeu? Vai perder pra o que? O que é basculho? Não importa. As posições delas, as atitudes delas são muito bem calculadas pra poder ficar bonito pro público. Quem aqui merece ficar até o final é quem dá a cara a tapa, que erra, que acerta, que fala. Então é por isso que eu acho que ela não ganha. Eu tô bem chateada. E você tem todo direito. Ele falou que eu arquiteto as coisas antes de falar. Ele viajou. Ele falou, eu acho. Falei, é o que você sente. Não que seja uma verdade. Carol, que eu planeje as coisas pra poder falar bonito pro público. É um elogio. No fundo, ele tá te chamando de uma puta jogadora, mas... Não. Eu acho que ele quis infringir meu caráter mesmo. Eu acho que ele quis atacar a minha índole. Mas você tem todo direito de ir lá e falar. Então é o seguinte, agora eu vou arquitetar. Eu tenho certeza que ele vai ficar fugindo de mim. Vai. Onde você vai? É pra eu ir junto? Não. O que eu falei, vem cá. Ah, vem cá. Vai lá. Vai guerrear. Vai pra guerra, vai. Esse jogo é bom que ele desperta um negócio todo mundo. Uma parte vilã, ela já tá... Não, que agora eu vou. Então vai. A gente pode conversar? A gente pode falar com ela. Sem problemas. Amanhã a gente conversa aqui. Hoje eu não tô muito bem, não. Não? Eu tô bem? De ouvir tudo o que você falou ali a respeito do meu caráter. Não, foi do seu caráter. Do meu caráter, Gil. Não falei do seu caráter. Você não falou do meu jogo. Eu não falei do seu caráter. Você não falou do meu jogo. Eu falei aqui dentro. Sim. O que você fala. O que eu falo? Sim. Eu acho que é bem calculado. Toda forma que eu falo aqui dentro, eu falo lá fora. Eu acho que o que você fala aqui dentro é calculado. Por quê? É o meu pensamento. Justifique? Justifique o embasamento em quem? É o meu pensamento. Qual é o embasamento? Por exemplo, você falou que achava da Kerr que ficou do lado de um, do outro lado do outro. Depois chegava assim. Eu fiquei do lado da Kerr. Depois não. Fiquei do lado da Kerr. Fiquei meio a meio. Ele é ridículo, velho. Nossa, isso me deixa muito p***. Por que ele tá falando, né? Por pouca. Ele é ridículo, brother. Se você tá me julgando, você tá sendo hipócrita, Gil. Porque o que você me julga, você fez igual. Não, meu amor. Eu não estou me julgando. Não vou devolver o que você é. Porque você acha que se posicionar é gritaria. Gritaria desnecessária. Faça raqueiro, e daí? Gritaria desnecessária. O problema é meu. É diferente posicionamento de gritaria desnecessária. Você acha que porque você tem milhões, você é poderosa. Gente, show do Gil. O vigor. O show vai começar. Fale. Fale aí, Carol. O cara é esse f***. Ah, ela vem lumeir na ponta dedo na cara das pessoas. É o meu pensamento. Caráter. A minha índole. Vamos conversar com a cara. Caráter não. Meu pensamento. Sim. Vai. A raiz do Brasil. Você tá fazendo agora, né? Você falou que as pessoas são deuses aqui dentro. E você foi que? Julgador do meu caráter e da minha índole. No seu caráter não. Falei que o jogo da discordia hoje foi o pior. Não vou mudar meu pensamento. Não vim do lixo. Pra perder pra bascula, meu amor. Entendeu? A bascula. O que é bascula? Não importa. O que é bascula? Não importa. Para o que eu quiser. O que seria bascula? Não importa. Não pode baixar a minha cabeça pra ninguém. Mantenha o seu pensamento. Não vem aqui pra me resolver com você, tá? Na primeira vez que você pegou e foi contra mim para o Brasil por causa de um arroz, eu já senti que você tinha algo contra mim. Tu tem ranço, mulher de mim. Eu não tenho. Tu tem. Você fica assim. Ah, eu tentei uma aproximação. Eu ficava aqui na xepa cantando com você e me desforçou pra me aproximar. Você desforçando? Chega assim. Ah, forçando, né? Não. Você tem sua questão. Gente. Eu sou personagem aqui dentro. Pra mim você é. Você também é. Você também é uma pessoa. Pronto. Pronto. Que bom que você falou. Assombrou. Então, Gil. F*** você. Vai pra p***. Você é, meu amor. Que eu não arrego pra ninguém, não. Minha mãe me deu criação e coragem. Minha mãe também tem mãe. Minha mãe me deu coragem. Você me perdeu. E porque, por quê? Por quê? S. Vc se revelou. Se revelou, se revelou, finalmente, se revelou, se revelou, você se revelou, você se revelou, entendeu? Ela veio pra cima de propósito, entendeu? Só que minha mãe me ensinou, você é um homem, violando a cara e falar, e eu falo mesmo e pronto. Ah, ele quer fazer showzinho, quer ficar fazendo show. Que showzinho, menina, fia. Vem, mas as coisas não se resolvem na palminha, não. Calma, Gil. Tô nervosa. Calma, velho. Estou fragilizado. Eu falei, não quero conversar agora. Ela veio me atacar. Ele pega, fala ao vivo, infringindo o meu caráter, a minha índole, querendo dizer que eu tenho um personagem aqui dentro. Quem me conhece há 10 anos sabe que eu sou a mesma pessoa. Não se culpe, não repita. Você sabe quem você é, todo mundo sabe. Eu estava com você, o negócio é o rosto. Não adianta a gente se estressar pelo que as pessoas acham da gente. O que importa é a gente saber que a gente é e ponto. Cabe você tirar a satisfação, mas não se exaltar por isso. Senão você perde a sua razão. Agora não era o momento, como você falou. Não, foi isso. E outra coisa... Eu não ia conseguir dormir, deitar como se não tivesse acontecido. Me desculpa. Estava nítido ali que ele não tinha nenhum argumento plausível. Ele só estava falando, se exaltando, gritando, falando coisas que não tinham nada a ver. Você fez a sua parte. Quando outra pessoa não faz, chega. Chega, não se cobre, não se culpe. Ele que tem que se culpar, eles vão ter tentado se aproximar de você. E se ele não se culpa, mostra quem ele é. Eu quero mais. Ele não vai, é isso. Já foi, já. Não vai lá. Evita essas coisas. Fica aqui. Por favor. Não se descontrole. Fica aqui, deixa ela lá. E fica aqui. Vamos ver com a minha almova. Senta, cara. Não, não, não.